Bom dia, Tonico. Bom dia a todos os radio-ouvintes da nossa Rádio Cultura. Para a gente é de um orgulho muito grande saber que a gente está no caminho certo e estamos trazendo mais um título para a nossa cidade, para a cidade nossa de Guarapava aqui. E queremos ainda, nos próximos anos, continuar fazendo de bonito e dando muito orgulho para a nossa cidade de Guarapava. Então a nossa intenção agora para o ano que vem é participar desse campeonato sul-americano que a gente participou no Paranaense, o campeonato nacional em Farroupilha e conquistou essa vaga para o campeonato sul-americano que também será no Rio Grande do Sul provavelmente na cidade de Caxias. Então essa ABNF que padroniza esses concursos já nos posicionou até pela pontuação que a gente obteve para participar desse campeonato no ano que vem.